Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, galera, como é que vocês estão? Estamos aqui nos ajustes finais para a competição. A gente sobe amanhã. E essa é a minha primeira refeição. Acabei de acordar. São 1h14 da tarde. E estava descansando, muito cansado de ontem, dessa semana, né? A gente vem batendo muito forte aí. E aqui tem 200 gramas de arroz, 100 gramas de tilápia, tudo sem sal. E hoje eu tenho 2 litros de água ainda, né? Então eu vou tomar uma garrafa dessa de 1,5 litro, né? Vou bicando. E outra garrafa dessa, só que de 500 ml, né? Para a gente poder contar certinho. E é isso. O Erickson está aí. Chegou, minha casa está uma bagunça. A mulher está arrumando aí porque meus pais estão vindo para a competição. Vão assistir também. E você que quiser assistir, né? Esse vídeo já vai ter passado, né? Infelizmente você vai ter que assistir agora no YouTube, né? Mas eu falei nos meus stories. Se você me acompanha no Instagram, é o local da competição. Passei tudo lá, os horários. E é isso, né? Agora eu estou no melhor shape da minha vida. Vamos apresentar esse trabalho. E, caraca, estou cansado. Só isso. Bom dia para vocês. Aqui eu vou fazer algumas marmitas, né? Para a gente sair. Olha lá, perfeito. Aqui a gente vai colocar em todas as marmitas 200 gramas de arroz, mais 100 gramas de tilápia. São três marmitas iguais. Eu já vou sair com elas para, né? Eu tinha que levar duas, mas eu vou levar a terceira de garantia, né? Se acontecer qualquer coisa, atraso, ou então mesmo, sei lá, caso precise comer, a gente já tem as refeições prontas lá com a gente para poder comer. Eu vou fazer mais tilápia aí. Essa aí já estava pronta. É bom prevenir, mano. Você é louco? Reta final agora. Não pode errar. Qualquer errinho, menor que seja, faz muita diferença. Verdade. Agora a gente não pode abrir essa brecha. Já veio até aqui, né? Então agora fazer o trampo 100%. Para depois que descer do palco, independente do resultado, a gente falar, velho, pelo menos eu dei meu 100%, sacou? Mas eu vou ganhar. Estou nem aí, não. Vai sim, se Deus quiser. Eles estão disputando pelo segundo lugar. É isso aí. E qual a maior dificuldade que você encontrou nessa preparação? Cara, a maior dificuldade é... A maior dificuldade da preparação, velho, é sempre a mente, tá ligado? Porque chega uma hora que o corpo, ele não... Quando o treino... Cara, chega uma hora que você não tem mais energia, sacou? Você está cansado, você está manipulando sódio, água. Cara, chega no treino, você tem que treinar bem, cara. Porque é nessa hora que, velho, o seu corpo vai puxar todos os nutrientes para você, mano, ganhar aquela densidade. Para você realmente aprofundar os cortes e manter a musculatura cheia, densa, sabe? Com aquela musculatura bonita. E se você treinar fofo, tá ligado? Então, assim, a mente, ela sempre vai comandar tudo, cara. Chega o momento da preparação que você está comendo pouco, tá, velho... Sabe, destruído, está cansado, está fazendo várias paradas. É, porque querendo ou não, ainda tem uma vida, né, que acontece fora da preparação. Sim. A galera não vê, então, assim, é foda, mas... Para mim, eu acho que o que mais cansa é isso. É isso, a pior parte, para mim, velho... É, mas... Se eu tivesse que escolher alguma coisa, assim, mais... Para ser mais objetivo... É... Mano, para mim, passa sede, velho. Tipo assim, fome até... Eu sou mais de boa, tá ligado? Acho mais tranquilo do que sede. Quando começa a reduzir a água, eu começo a sofrer de verdade. Eu já sou acostumado a tomar muita água, entendeu? E quando vai reduzindo a quantidade, eu tenho que ficar bicando a água. E eu não gosto disso, entendeu? Eu gosto de tomar mesmo... Pô, logo quando eu tomo uma garrafa dessa inteira, de um litro e meio, entendeu? Então, assim... É complicado. É foda. Para mim, a parte mais falada da preparação. Mas, eu estava comentando isso, até com a... Não lembro quem que foi. Acho que era com o Lelis. Que, tipo assim, pelo fato de eu ser natural, eu não sofro tanto quanto a galera que é hormonizada, né? Uhum. Pô, comecei a dieta de cutting faltando 23 dias para competir, tá ligado? Então, eu não estava comendo bem. E a gente vai reduzindo, né? Não é aquele corte, né? Então, assim, acaba que... Pô, via a dieta do Diogo Montenegro, por exemplo, o cara zera a caba quase o mês inteiro. Ele comeu umas frutas ali no café da manhã e já era, entendeu? Então, assim, eu sofro pouco comparado a esses outros atletas, entendeu? Uhum. Ó, aqui, ó, é interessante mostrar que aqui a gente está usando... Até comprei uma panela nova, ó. Para a gente usar o menos possível de azeite, tá vendo? Só para untar a panela mesmo, tá vendo? Você nem vai conseguir ver que tem azeite, ó. Não vai nem conseguir ver. É só para untar a panela, para não grudar, porque mesmo assim gruda, não adianta. A panela pode ser nova, pode ser o que for. O Renan te deu essa daí? Hã? O Renan te deu? Não, não deu tempo. Não deu tempo. Preferi comprar agora porque eu estava tendo que usar muita... Muita azeite para fritar a tilápia. E aí eu falei, ah, eu vou comprar logo. Mas continua. A hashtag continuou. Quero panelas novas. Pode ser panela, frigideira. Vamos subir essa hashtag aí no grau para eu ganhar, né? Para eu poder fazer um rando top para vocês. Isso aí. Ai, ai, velho. Entendeu? Mas é isso. Agora fazer essa tilápia aqui. Colocar, preparar tudo. Já tem mais ele descongelando, ó. Porque como está sem sal, velho. Peixe é foda, mano. Peixe tem que ser muito safo. Então, já deixei aqui. Agora, bora guardar. Eu acho que isso aí já vai dar as duas repetições que eu preciso. Eu vi você no mercado lá. Zerou o estoque de peixe da mulher? Cara, a mulher entrou em choque, velho. Eu cheguei e falei, quero sete tilos de... É, sete tilos. Cheguei e falei, quero sete quilos de tilápia. Ela falou, quê? Aí ela, sete? E ficou tipo, assim, sete? É, sete. Separa, são sete de um quilo. Aí ela, não, pera. São sete, setecentos ou sete? Não, sete quilos de tilápia. Ela, não, beleza. Aí ela foi, foi, foi. E acabou que deu certinho, bota. Tipo, a última tilápia deu sete quilos, velho. Aí ela foi buscar mais lá depois pra botar pro mercado, mas a gente secou lá a tilápia da mulher. Ela ficou em choque. E dá hora a sua iniciativa lá com a criança lá. Foi top, parabéns, velho. Ah, dá hora, mano. Porra, hoje, graças a Deus, a gente tem a oportunidade, né, mano, de estar ajudando outras pessoas. E pra mim, isso, mano, tem coisas que, mano, preenchem... Sei lá, tem coisas que nutrem o nosso corpo, tem coisas que nutrem a nossa alma. E isso nutre a minha alma, tá ligado? Ajudar os outros é uma parada que eu acho muito foda. E, pô, igual a criança daquela, o moleque devia ter o quê? Sete anos. Tá pedindo coisa no sinal, os vidros dos carros tudo fechados, sacou? Eu tinha acabado de descer do carro, tava vindo no mercado comprar mais tilápia e carne. Então, mais foda. Pensar que aquela criança, pô, nunca tinha comido um salgadinho de verdade. Pô, não comi frango há não sei quanto tempo. Pão, mano, o cara, o moleque nunca tinha experimentado uma maionese, pô. Tipo, é uma realidade que a gente não consegue nem entender. O moleque entra no mercado, na hora que ele foi colocando as paradas no carrinho. Eu não, pô, pega, pega, tipo, e chocolate pro moleque. O moleque nunca tomou um todinho. Entende? Sei que tem muita gente aí que vive uma realidade muito difícil também. Mas, pô, quem mora na rua, véi, sacou? Se você tá aí assistindo, véi, pode ter certeza que você tá melhor que muita gente. Entende? Então, assim, pra mim, mano, faço aquilo com o maior orgulho e quero fazer cada vez mais, mano. Pô, quanto mais eu crescer, quanto mais Deus me der a oportunidade de ajudar outras pessoas, eu vou fazer mesmo, e é isso. Pô, da hora. Parabéns. Obrigado, mano. Olá. Agora ficou bonito, tá vendo? Ela não, ela não, 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 não fica na panela. Uhum. Tá pronto. Eu gosto de deixar ela um pouco mais molhada agora. Se deixar muito seca, fica difícil de comer, véi. Aí eu já virei. Geralmente eu gosto de deixar mais tempo. Quando eu tô fazendo, né, quando eu não tô em cutting, eu gosto de fazer com manteiga, e eu deixo ela fritar muito, fritar muito. Ela cria, tipo, uma casca, assim, sacou? Aí quando você vai comer, véi, mostra e joga um irmãozinho. sal. Nossa, véi, cê é louco. Só quero voltar a comer normal, mano. Relaxa, coisa que eu pensava que eu não senti, vamos regaçar. Tá chegando, Joran. Tá chegando. Pronto, tá. Ah, tá uma parada que eu não tenho, tá vendo? Ó, tudo zoado, ó. Um é um, outro é outro, olha a outra marmita. Aqui em casa, véi, tá foda, gente, de coisa assim pra guardar, mano. Tem muita coisa, cozinha muita coisa. Aí acaba que foi tudo... Aí, não, um kit de marmita. Topware? Hã? Topware? Topware, exato. Não venho com qualquer uma, não. Não venho com qualquer uma, não, que eu vou barrar. Tô brincando. Tá valdado no senhor dos dentes, né, mas... Xô, Thor. Mano, tá aí uma chuva que você tem, tá batendo só as pedrinhas de gelo no vídeo, véi. É o Thor que tá aí, ó, lembra de ontem? Aham, lembro, mano. Pô, aquele treino, véi, me esmagou, véi, sério. Aí, exemplo perfeito. Aquele treino ali, tinha um momento que eu tava assim, véi, vou falar pra eles que, mano, hoje pra mim não dá, não. Vou pra casa, vou dormir. Porque é nessa hora que tu tem que, mano... É, no vídeo você tava até quietinho, eu tava falando muito. Mano, não falei nada no vídeo, pô. Tanto que eu tava cansado, véi. Se eu fazer uma frase no vídeo, foi muito. Aí, ó. É aí que você tem que falar pra tua mente, o senhor que manda nessa porra, bicho. Vai fazer sim, pronto. Trezentos, tudo certinho. E agora, vou dar tudo na bolsa. E bora partir lá pra pesagem, né. Hoje, vou fazer minha inscrição também. Vou competir em todas as categorias possíveis. Quero bater de frente com todo mundo. Mano, o que der pra competir, eu vou. É isso aí. Se tiver de bermuda, eu vou. É isso. Bora lá? Bora. Mano, as lojas tudo alagadas, mano. Galera, a gente quase não conseguiu sair do meu prédio, mano. Você não tá entendendo. Eu tô encharcado, só que... Mano, como assim, véi? Choveu 30 minutos, véi. E já tá tudo alagado, mano. Se chove um dia inteiro, então não sai de casa. Mano, meu prédio tava alagado, pô. Não dá pra entender. Como assim, mano? E olha o trânsito. Não, absurdo, véi. Não sei não, véi. A gente tá... A gente saiu bem adiantado pra ir pra pesagem. Só que, mano, a gente já vai chegar lá em cima da hora, mano. Se chegar, né? Porque... Mano, não sei como é que tá aí pra frente, mano. Ainda tem 50 minutos, mano. De trajeto, tá ligado? É isso. O que é pra ser nosso, vai ser nosso, família. Esquece. Vai dar certo. Vai dar certo. Se for pra ser meu, vai ser meu e é isso. Cacete, mano. Acabamos de sair de uma, mas vamos entrar de novo. Nossa, mano. Não, mas essa aí tá de boa ainda. Nossa, mano. Olha só, meu carro é mais baixo que daquele cara, Lec. Cacete. Primeiro. Mano do céu, velho. E o pior é que tem que passar devagar e torcer pra realmente o carro ir, velho. Porque se passar rápido é pior, tá ligado? Uhum. Porque entra água. Tem 500 metros. Vai, velho. Aqui tá mais de boa agora. Mano do céu, velho. Mano, vai ser um ralinho pra chegar no bagulho. Mas é isso. Vamos chegar, velho. É um teste. Olha pra lá como é que tá. Olha isso. Olha a galera ali, velho. Água nas canelas do cara. E aí, velho? Será que vamos chegar? Será que não vamos chegar? Aproveitar, né, velho? Esse tempo aqui parado pra... Aproveitar e comer. Já deu a hora. Cara, ainda bem que a gente saiu antes, hein, velho. Porra. Olha a parada de você tá, sacou? Com planejamento. São Paulo tem que estar sempre adiantado. Tem que estar sempre adiantado. Muito importante, mano. Você é doido. Hoje, se a gente tivesse dado mole, já era. Sim. Sucou? Isso é verdade. A gente vai chegar lá em cima do horário. Chegamos. Graças a Deus. E, ó, chegamos em cima da hora. Mas deu certo, cara. Tamo aqui. Depois de sobreviver a um alagamento, a gente chegou sem sal. Graças a Deus. Tamo aí, ó. Ginásio, como é que é o nome? Ginásio, polo esportivo. Adib Moisés. É aqui que a gente vai fazer a história. Bora lá. Ver como é que vai ser essa parada aí. Já comi. Agora dá um time. Vou comer de novo. Então, vamos ver como é que vai ser as informações do campeonato. E a gente vai falando tudo pra vocês. Fechou? Bora com a gente. Eu perdi a placa do meu carro no alagamento, mano. Mano, como pode, mano? E a de trás, tá lá? Mano, tá. Vamos lá, hein? E aí, galera. Estou de volta aos palcos. Vocês não queriam? Renan, nos palcos? Estou no palco do Muscle Contest ABC. Olha lá. Olha como ele vem. Bolado demais. E quem a gente trouxe aqui, ó? Menino Alfredo. Pra sua estreia na NPC. Então, é um novo desafio. É difícil, porque você já vê... Até pelos adversários. A gente já sabia, são caras maiores. Muito maiores. Não tem como. A maioria é hormonizado. Não temos certeza de nada, mas a maioria deve tomar e deve refazer alguns ciclos. Os caras que competem já têm essa mentalidade. Quer chegar no melhor dele. E ninguém tem essa paciência. Então, acho que isso é um ponto muito positivo. É, exatamente. Acho que é um ponto muito positivo no seu caminho. de você ter essa paciência, de você querer trilhar o caminho mais difícil, mais doloroso, mais trabalhoso. Mas, com certeza, ele vai... Quando você se encontrar com todos que cortaram o caminho, você vai ter muito mais estrada. Vai ter muito mais experiência. Vai ter muito mais tudo. O feeling de acertar e errar, entendeu? As humanizações. Então, vai ser legal. Tô torcendo forte. Tô ansioso. Tô louco pra eu chegar amanhã logo e subir nesse palco aqui. E apresentar o melhor shape da minha vida. É isso que importa. Ah, com certeza, evolução. Você olhar no espelho e falar. E o mais legal é que, assim, nessa última semana, que é a semana mais difícil, a semana mais desgastante pro corpo, a gente já viu que é o melhor shape dele. É. Pronto. Então, isso é o mais legal. É igual na minha última competição. Antes de finalizar, eu olhei e falei, meu, meu corpo tá melhor do que eu no palco. Acabou. Eu já tô felizão. Ó, o caramelo monstro. Não, semi-monstro. Galera da PartyClan. Quem que eu como de pré-treino? Beleza. Quem que eu como de pré-treino? Nhoque com... Bolonhesa, né? Claro. Sei lá, velho. Tá sem nhoque lá. Olha pra mim aqui. Eu vou deixar o convite aqui pro Renan e lá é no Hypecast, que é o meu podcast. Ele me convidou pra ir no dele. Agora eu quero escutar as histórias dele. Bora. Sacou? E quero sugestões suas também, de pauta. Fechou, fechou. Vamos lá. Tá um tempo bom com isso aqui na mão, né? É, tô um tempo bom com isso aqui. Por que você não assinou isso? Olha só. Vai. Caramelo é foda, velho. Caramelo, como não vai ter muito atleta, vai unificar tudo, né? Como? O tênis dele é o quê? O tênis dele é palhacinho, né, irmão? Tênis colorido, cor de manga, assim. Qual seria o meu clube? Qual sua altura? Com 70. Pode sair. Estou com 70? Geralmente na desidratação fica um pouco mais baixo. Baixa, né? De 2 centímetros. Eu perguntei. Caramelo, como tem menos atletas, é um chão menor. Sente, você sabe? Vai unificar, que é juntar tudo. E aí ele respondeu agora. A resposta é bem simples, é o seguinte, ó. Novaes. Novaes e estreante, cada uma dela é única. Pode ser dividida. Só se eu tiver muita gente. Se eu tiver muito atleta e se eu tiver premiação. É um campeonato regional. Sim. Eu não tenho estreante em campeonato que dá pro card. A open é dividida. Ou ao meio, ou em 3, ou em 4. Até 8. Eu posso dividir a open até 8. Até 8 alturas, é assim. Mas tem que lembrar sempre, caramba, estreante é uma só. Fechou. Eu posso dividir, open é dividida. No meio que seja, ou em até 8. É assim que o cara sempre, a consciência do cara tem que ser essa. Estreante, Novaes, Team, Master é única. Pode ser dividida. Também já dividiu em cima do palco. Já viu também fazer assim. Não, tem gente demais. Corta o meio, pede com os mais pesados. Aí foi lá. Mais pesados, agora sobe, dividiu no meio. Depois... Pode fazer. Exato, ele pode fazer isso. Isso é até melhor pra... 170 é o que tá marcando aqui. Em qual você vai? Todas. Todas não, velho. Você tem Master. Men's Physique. Tá, Men's Physique. Quantos anos você tem? Você vai em quantas categorias? Eu tenho 22 anos. Novaes, estreantes e open. Tá. Então ele vai aqui, ó. Estreantes. Que a Team é... Ele vai Novaes. E ele vai Open. Você vai 3 de todas. E aqui é especial. Como você não tinha assinado aqui, eu vou te botar no especial também. O cara tá 2 horas com o negócio da mão rinascida. Me marca nesse vídeo. Com certeza. E aí, mais uma refeição? Mais uma refeição no carro. Vamos fazer um vídeo legal pra vocês. Mostrando como é que tá o meu percentual de gordura. Provavelmente vamos tirar as minhas medidas também, né? Sim. E mandar um último treino antes da competição. Tá tudo feito. Inscrição feita. Agora é só curtir o momento, né? Agora tá no tempo. É isso aí. Chegamos até aqui. E... Vamos dar o nosso melhor. Então bora. Partiu. Uhum. E aí, mais um pouco. E aí, mais um pouco.